Pessoal, essa é uma homenagem aí do Ivão Amorim. Essa é uma homenagem aí ao Bruno. A residência do Bruno era bem próxima à Iguaraci, terra do Salgadinho. Infelizmente, sofreu um acidente dia 21 de fevereiro de 2021. Acidente de moto. Infelizmente, moto está tirando vida de muito vaqueiro, de muita gente. Na edição da pega de boi do Salgadinho, de número 40, estava lá o Nego Jair, o Bruno, fazendo toada. Muita alegria. E após a homenagem do Ivão Amorim, eu vou estar deixando também as toadas aí que o Nego Jair e o Bruno fizeram aí para o canal Valnei Santos. Quero deixar minhas condolências aí para todos os amigos e familiares do Bruno. Infelizmente. Então vamos para o vídeo. Vida de gado, erroa. Tanto que Bruno vaqueiro animou o sertão lá fora Suas toadas de gado a galera comemora Eu vejo a sua partida E com a sua despedida Toda vaqueira manchora Erroi E como é triste um poeta cantando desiludido Aqui eu tô machucado que perdi um grande amigo Esse aí foi verdadeiro E resta de Bruno vaqueiro Só saudade despedida Daqui eu mando repente a norte, nordeste e sertão Pra os amigos vaqueiro Pra os amigos vaqueiro Avista Bruno companheiro Morto dentro de um caixão Quem já foi Bruno vaqueiro E resta pra seus companheiros Saudade e recordação Que Bruno foi meu amigo Sei que foi número um Na terra falta um vaqueiro Mas lá no céu tem mais um Foi amigo experiente Eu vou mandar meio repente Pra galera do gado Ei Oi Oi É triste a gente Cantar pra um amigo que se foi Assim A gente Fica Fica sem inspiração na verdade Você às vezes vai com improviso Mas você não tem inspiração Você não tem Você não tem Não vem inspiração na sua cabeça na verdade Que é a palavra certa E é triste Nosso amigo Bruno Tanto animou aí as pegas de boi Tanto animou as vaquejadas Tanto animou Em todo lugar que chegava E a gente saber que hoje Hoje é dia 22 de Fevereiro Hoje é dia 22 de fevereiro E Bruno vaqueiro morreu ontem Hoje é o O seu sepultamento Aí deixa a gente triste A gente perde um amigo A gente Eu até tentei cantar aqui um Cheginho pra vez Mas não sai Eu queria era cantar mais Eu queria era homenagear mais Eu queria era falar mais de Bruno Mas Infelizmente não dá Porque a gente A gente se machuca Eu tenho certeza que quando alguém ouvir Isso aí vai chocar O coração De todos os seus amigos Que ouvir Esses dois repentezinhos Que eu firmei Sem linhagem Mas Mas vai chocar Agora você imagine Eu cantando Imagine eu cantando O salgadinho potente É grande amigo da gente Que eu diga que garanto Tem canal no YouTube E se eu tenho visto no estanto Hoje ele está aqui Vem filmar o salgadinho O canal do Alnê Santos O salgadinho potente É um boi muito afamado Que nas catingas sumiu Ligeiro nesse sertão É o maior do Brasil E a fama desse boi Correndo aqui explodiu Se afamou nesse Brasil Esse boiá tá afamado Porque o boi é ligeiro Dentro do mato fechado E o seu nome é saguadinho Que corre dentro do espinho O vaqueiro fica assombrado Já veio vaqueiro testado Tenta pegar, não pegou De todo canto do estado Homem preparado e de valor No Salgadinha aposto e garanto E o canal do Rande Santo Que é um homem de valor Ao Rande Santo dou valor Pra ele mando um abraço E o Boi Saguazinho Que é ligeiro e assombrado Pois nesse boi eu garanto Que o canal do Rande Santo História está permeada Oi, Boi Dentro da festa de gado O Rande Santo eu garanto Os vídeos do Youtube Todo dia eu tô olhando Que é um canal testado E a quem dou muito obrigado Por estar nos filmando Oi, Oi Pra Jesus eu vivo orando Pra ele me ajudar Que na vida de vaqueiro Nós temos que se ajeitar Pra correr com o boi ligeiro Por dentro do maimelheiro Botar no boi e pegar Oi, Boi Vaqueiro bom do lugar Ele nasce e vive aqui Pois eu nasci em custódia Me criei em Guaraci Nós mata e bode e desossa Sou baqui da Brauna Grossa Eu sou o Nego Jair Pois eu moro bem ali Que o Severo é meu lugar Eu nasci em laje em custódia Não tem medo de cantar Ando com o Nego Jair Nós não vamos se enfadar Oi, Oi Nós não pode se escorar Que nós não é capa ruim Nós estamos aqui na terra Do famoso salgadinho Mas tá faltando um amigo O rei de Rom Amorim Oi, Oi Tá faltando ele aqui Pra nós brincar e parra E nós fabricar é tempo Ligeiro sem engasgar Mas o boi vai se aguardar Tá no primeiro lugar Oi, Oi Oi, Oi É difícil de pegar E pra ele eu dou nota 100 Deixa um abraço apertado Sem ter inveja de ninguém E a vaqueira manqueveia Eles dou nota 100 Oi, Oi Pra vaqueira manqueveia Eles dou nota 100 E pra o que quiser vir Não vejo mais ninguém Mas o boi é saguadinho Entra dentro do esprim Ele corre até o além Oi, Oi Não dá cartaz a ninguém Nem de vaqueiro gosta Pois quem achar que é fácil Passa logo a sua aposta A gente e os seus cavalos Que é pra ver se o gato bravo Se você e o animal gostam Oi, Oi Achei que dá pra um negócio Pra ver o boi saguadinho Pra ver se o boi é bravo Se entra dentro do esprim Mas o boi é mandingueiro Que ele ganha vaqueiro Vai-se embora sozinho Oi 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 Porque tem uns cantos ruins Tem uns paus trocados Toda turma de vaqueiro Por mim tá parabenizado Pois só em vocês vim aqui Quem diz é o nego Jair A vocês muito obrigado Oi Pra vocês mando um abraço Desse vaqueiro valente Meu nome é Bruno Vaqueiro Sou caboclo experiente Que corro com gado bravo Dentro do mato fechado E balança a renda pra frente Oi, Boi Eita Sou vaqueiro experiente Já estou quase enfadado Passei a semana inteira Montando e correndo gado Minha garganta tá rouca Ou a cachaça tá pouca Ou o pé tá pesado Manda um abraço apertado Que Jair é meu parceiro Que corre com gado bravo No sualto fazendeiro E a festa que tem mulher O homem gasta dinheiro Oi Coisa boa é ser solteiro E tá na festa do gado Homem bom comemorando É bom com boi pegado Que quando ele é solteiro Nesse dia sai casado Tem que andar despreocupado Dançar forró e namorar Se arrumar uma mulher Você pode se ajuntar Mas se você casar hoje Segunda vai separar Vaqueira Vou deixar Vocês o meu abraço O canal do Rone Santos Obrigado pelo espaço Somos vaqueiro infeliz Desculpe pelo que eu fiz E agradeço o teu passo Valeu Vai lá Deu um abraço Para o canal vaquejado do sertão Canal vaquejado do sertão Tira um verso depois aí Na hora Vai Vai Vaqueiro cavale e gado Mulher bonita e forró No canal vaquejado do sertão Nós pegue arroz e chunó Essas coisas eu dou valor É vaqueiro vencedor Quem gosta de mulher e forró Quem vaquejado e forró É o calor do vaqueiro Aonde tem vaquejada Tem cavalo e tem dinheiro E vai ter mulher presente Porque quem é valente Eu danço o forró Caceteiro Por nós Agora danço piseiro Que amor dessa frente Gosto de cavalo e gado Sou raqueiro experiente Um gado bravo pulando Com boi vejado Sou doido Sem ter juízo Eu estou no paraíso Eu estou no paraíso Rolando em cima da cela Montado em cavalo bom Me desvio da favela Sou pronto e sou querido Mulher que não tem marido Eu quero me encosta nele Aquela vez a minha postera Por isso que eu sou assim Gosto de mulher bonita Pra mim não tem tempo ruim Também de dançar briseiro E de gastar meu dinheiro Procurando coisas Oi E de gastar meu dinheiro 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 E de gastar meu dinheiro